Fala amigos, Teuzinho aqui novamente, como vocês estão? Tudo bem? Começando mais um vídeo. Primeiro vídeo que eu brinco, hein? Vocês não tinham isso, hein? Dá um close aí, dá um close aí, Thiago. Nossa, tá cheio de cera de ouvido, mano. Não, tá maravilhoso. Vocês gostaram? Esse aqui é, como é que chama? Provisório. Quando eu for trocar, vocês vão lá no meu Instagram, que tá aqui embaixo, pra vocês botarem nos stories, qual que eu vou botar novo, um brinco mais descolado, um brinco mais gringo, aquela coisa toda. Já me sigam no Insta aí, sigam o Thiago também, se inscreva no canal se você não é inscrito, já deixa o like nesse vídeo, porque você já lê o título e vai ser um vídeo, assim, bombástico, hit. Qual que é a ideia? A ideia, basicamente, é a seguinte, eu cheguei aqui na casa da Fu, falei, Thiago, desse aí que nós vamos começar a gravar um vídeo, que vai ser o seguinte, eu vou trollar a Dani, chegar pra Dani e falar, Dani, a gente vai estar todo mundo lá na casa da Fu, blá, blá. Vou botar a câmera em algum lugar escondido da sala ali, não sei ainda como que eu vou fazer, porque eu não sei onde ela tá lá, mas nós vamos entender isso aí e vai dar tudo certo no final. E aí eu vou falar, Dani, é o seguinte, que eu estou com uma nova crush aí, mas não só crush, eu tô com uma pessoa aí que eu tô com uma coisa mais séria, tô namorando e tudo mais, e ela tá achando ruim da gente, com esse treino de rede social, e ficar postando coisa junta. Roda fé? Esse é bom. Tipo assim, porque imagina, se eu namorar de verdade, eu acho que a pessoa não vai gostar, né? De eu ficar postando foto com a Dani, tipo assim... A Dani vai militar, vai militar, vai militar, tem medo, tem medo nesse vídeo. Eu tô nervoso nesse vídeo, sem zoeira. Sabe quando ela tava perdendo o coração assim? Eu tô meio... Falei, nossa, a Dani vai me xingar demais. Mas aí eu vou ficar fazendo essa vibe, falar, olha, ela tá incomodada, achando que a gente tem alguma coisa. Imagina, você bota no lugar da pessoa que vai namorar comigo, e a Dani, que todo mundo acha que a gente namora e tudo mais. Aí vai ficar um trem muito, né? Ué, você tá com outra pessoa, não tá comigo, não quer me assumir, mas assuma a Dani, não sei o quê. Então é isso que é isso. Basicamente é isso aí. Show. Vamos subir lá. Tem alguma outra ideia pra falar outra coisa ou só isso? Não, eu viro e falo, tipo assim, ah, ela tá achando ruim, porque muita fã tá comentando com ela, que não sei o quê. Tá xingando ela, fala um trem assim, fala que ela tá sofrendo. Boa. Eu viro e falo assim, ela tá sofrendo. Ela tá achando ruim. Ela tá sofrendo e eu amo muito ela, eu não quero ver ela com esse sofrimento todo. Sim, isso é assim. E eu vou falar, ó, e quando assumir, você imagina o tanto de hate. E aí você faz um papel, você tem que atuar, fingir que você também tá sofrendo com isso. Você fala assim, Dani, você sabe que eu sempre dormi muito bem e de um tempo pra cá não tô conseguindo dormir bem. Tem que atuar. Eu sou o cara que mais dorme nem se não me doar. Não, você dorme o dia inteiro. Eu vou falar, não, tô dormindo muito mal, Dani, você não tem noção, tá assim, tá uma confusão, porque ela tá me cobrando pra assumir ela. Minha cabeça tá a milhão. Minha cabeça tá a milhão, tô chorando direto, eu juro. E os amigos tão vendo que eu não tenho paz mais, eles tão me vendo triste, cabisbaixo. Vamos lá que eu tô ansioso. Vamos, bora. Aqui, como é que nós vamos fazer? Vou chegar lá? Já tenta esconder o celular naquela bancadinha na sala. E aí, se ela tiver dentro do quarto, chama ela pra... Aí já chama pra sala, fala, Dani, senta aqui que eu tenho que falar um trem pra você. Eu vou fingir que é um trem bobo e tal. E aí, do nada, já vou começar a falar, Dani, então, o negócio é o seguinte. Eu tô sério com outra pessoa, praticamente namorando. Tá complicado, né? Você tem nosso chipper e tudo mais. Mas conta aqui, só pra gente te assistir, a gente acompanha no seu canal. É verdade ou não é? Que eu tô namorando? Não. Não tá namorando, não. É, a gente conversa aí e tal, aquela coisa toda, né? Tem crush, tem. Eu namorando, namorando, não tô não. Dani! Oi! Vem aqui na sala. Quem? Senta aqui que eu tenho que falar um trem. Eu, hein? Gente, mas eu só tenho que falar um trem comigo. Quem você quer comigo? O negócio é o seguinte... O negócio é o seguinte... O que você vai pedir na mão? Não. Mas graças a Deus quando eu quero ir ao mesmo? Eu te falo. Calma. Eu paro do seu celular. Nossa, mas o que que é isso? Eu tô meio que namorando com a menina. Tinha sério barra namorando. De onde que ela saiu que você não me falou nada até... De quê? Como assim? Não, calma. Não, eu já tava ficando. Mas esse passo do namoro eu não tinha falado pra ninguém ainda. E como a gente tem uma relação organizada, respeita... Por que você não falou isso antes pra mim, Matheus? Quando você tava começando a ficar sério com ela? Não, vai acontecer isso também. Ai, você vai falar agora quando você tá namorando? Não, foi tudo muito rápido. Ah, tá. E aí o time da Deus morre do nada. Tipo, ah, bum, explosão. Morreram. É exatamente isso que eu queria conversar, entendeu? Tá bom. Então você que vai falar isso pros fãs? Não, mas não é questão disso. Vai. É questão que uma hora eu sentia namorar, ué. Outra pessoa, entendeu? Ah, tá. Porque nós com nós nunca, né? Isso eu já sei. Ué, mas a gente nunca teve nada. Graças a Deus, né? Que bom. Me livrei dessa porqueira. Isso de ajudar com a coisa que eu não sei depois a gente chegar aí, ó. Então, entendeu? E a gente já não tinha nada. Ou se ficar com outras pessoas, eu também, normal. Mas se eu estivesse ficando com outra pessoa ao nível de começar namorando, eu teria te avisado antes. Pra que a gente chegasse primeiro a gente. Mas é que eu fui tudo muito rápido. Não foi questão de, não foi questão de, tipo assim, não quis contar, entendeu? Tava rolando uma coisa e aí aconteceu. E aí é isso. É o trem que realmente ela tá incomodada de, tipo, ter esse shipper em você. Ah, então fala com ela assim. Pega seu celular, bota sua cara lá e fala que ela tá incomodada e fala que não. Não, não, não é isso. Não vou parar de, não vou decepcionar os meus seguidores. Não, não é questão de decepcionar o seguidor. Com os nossos vídeos, com as coisas que a gente já faz. Porque ela... Não, a gente pode continuar gravando vídeo e tudo mais. Só não dá pra fazer uma vibe. Mas aí ela que fale com eles, então. Com os milhares de Danteus Shippers que existem. Pô, e tudo bem, a gente... Na verdade, tudo que a gente faz é muito natural. A gente nunca fez as coisas pensando... Sim, é muita amizade. A gente nunca fez nada pensando em, ah, vamos criar um shipper. Aconteceu naturalmente e é idealizado por eles. Então, quando a gente grava casa, quando a gente casou, tudo que a gente fez junto, eu sempre deixei muito claro que o que a gente tem é uma amizade muito grande, muito forte, que existe sentimentos... E isso não vai mudar. E que, não, óbvio que vai mudar. Eu acho que vai mudar, não. Nossa amizade. Não, tá, não, não vai não. É porque acho isso, né? Olha, é a mesma coisa se você namorasse outra pessoa, não vai mudar nada disso. Não, não, não. Você não já namorou outras vezes? Não, não. Mas não tinha o que a gente tem hoje. Tinha quando eu namorei? O seu amigo, inclusive? Não tinha tanto. Então, aí, aí entra a parte do quê? Quer namorar com ela? Ela não tá gostando? Ela bota a cara dela no sol e ela fala... Não é que ela não tá gostando de você, não tem nada a ver. Não. Porque ela não tá gostando de eu fazer essa vibe nem de ser namorado. Amigo, a gente nunca fez essa vibe. É isso que você não vai entender. Não, às vezes a gente faz. Não, a gente sempre passou pro público que o quê? Que nós somos amigos? Não, isso sim. E que é isso e que acontece coisas e... Só que você bota no lugar dela. Tudo bem, eu super entendo o lado dela. Eu super entendo o lado dela. Só que eu não vou abrir a minha boca pra poder desmotivar os meus seguidores, entendeu? Ah, não. Que criam a cabeça deles e no coração deles e idealizam algo que algum dia poderia acontecer ou não. Só que talvez a gente vai ter que evitar de novo algumas coisas. Não, não tem. A gente para de gravar, ué. Não, não é parar de gravar, mas é fazer... Mas, Matheus, se a gente tá junto com esse sol, já fala. Danteu, se a gente não tá junto com isso. É gravar mais coisas amigos. Tipo assim, amigos, amigos. E nada mais além disso. Tudo bem, mãe. Por mim, eu só... Eu só não vai ser eu que vou falar isso com os meus seguidores, entendeu? Porque, assim, a gente nunca assumiu nada. A gente nunca falou nada com nada. E eles criaram o chip. E a gente nunca teve nada sério. E eles criaram o chip. Da cabeça deles, entendeu? Tipo assim, é uma idealização de porque é isso que o chip era. Agora, se ela tá incomodada com o que eles estão pensando, é ela que se vire com eles. Não, não é só com o que eles estão pensando. A gente também já postou muita coisa que, tipo assim, dava a entender que a gente teria alguma coisa. Porque no caminho nosso da história já chegou a acontecer algumas coisas. Só que é um negócio que agora não vai dar pra acontecer mais, entendeu? Porque é a mesma coisa se você namorasse um cara. Eu acho que o cara ia gostar de eu ficar postando foto com você. Bom, eu tenho os meus contatos e eu deixo muito claro pra eles que é o que acontece. Entendeu? Agora, se você acha que... Sim, mas um ou outro você pode namorar também, querido? Sim, eu também concordo com isso. É, fechou a porta. Eu também concordo com isso e eu acho que, tipo assim, tá, é isso, tudo bem. Já não tínhamos nada, já não vamos ter mesmo. Morreu que já não tinha nascido. Já tá morto que não vai existir. E pronto. Mas, se você terminar ou se ela te chutar, não venha me casar, amor. Mas não venha mesmo. Porque eu não sou trouxa, nada. Um corpinho desse aqui, uma beleza dessa aqui pra poder ir e voltar. Não sou troco de busão. Não sou uma lenta, não sou uma lenta, não sou uma traca, não, amor. Ah, agora que eu tô namorando com ela, que eu nem sei quem é a bendita, a abençoada, a Deus abençoe. Eu não sei vai conhecer ela, você vai conhecer ela. Não tô afim, não tô precisando. Aí, não, tudo bem, você vai lá, você namora com ela, tô no relacionamento, desejo toda felicidade. Ah, você não vai querer conhecer ela. Tudo bem, desejo toda felicidade do mundo pra vocês dois. Não, você vai querer conhecer ela, não. Desejo toda felicidade do mundo pra vocês dois. Porém, se der errado, se flopar, se você, ai, nossa, fogo de pára, não sei o que, não me procure, meu amor. Pois não me procure nem debaixo da rua. Pois não me procure. A gente vai continuar amigo, não. É só isso. Se você namorar, você vai continuar sua amiga, não muda nada, não, amor. Não me procure para o plano B. É só isso que eu tô te avisando. Tipo assim, pode ter lá, seu plano lá é ela, vou casar com ela, quero ter filho, cachorro e tudo, ótimo. Se flopar, meu amor, não sou cadastro. Não, mas eu não tô, eu não tô, eu não tô, eu não tô e volto duas vezes. Eu não tô começando o meu amor pra acabar, tá ligado? Ah, não, óbvio, isso eu também concordo. É, não, eu tô começando porque eu posso ter. Mas você concorda comigo que a gente não tem certeza de nada nessa vida? Não temos. Pois é, então não volte pra mim depois. Não, não precisa ter medo. Ok, não, eu tô falando de questão de voltar lá, não, eu não quero voltar pra você, eu tô falando. Não, não quero voltar pra mim. Não, 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 eu queria, eu queria, eu queria, ô, eu queria que você estivesse gravando o Matheus falando essas coisas. Não, é questão, olha aqui. Não quer voltar pra mim. Não, é questão de voltar pra você, é questão da nossa amizade. Não, calma, tem quanto tempo que você conhece ela? Deve ter uns dois meses, eu acho. Dois meses? Sim. Tá bom. Eu? Por quê? Porque isso é pra falar alguma coisa, o relacionamento é seu, meu amor, o namoro é seu, é isso mesmo, se joga, se lança, tosse, comete, curte, hã? Sim, eu tô feliz com isso. Não, briga não, Tiago, básico. Matheus agora arrumou a namorada e ela tá incomodada com o chip. Eu tinha comentado com o Tiago. Eu sabia? Não, não, porque a gente tava ficando, né? Não é seu. Seguinte, Matheus arrumou a namorada, sem problema nenhum, porque poderia ser eu também. O quê? Existe na internet por motivos que a internet que a gente posta as coisas pra poder engajar no chip. Eu nunca fiz esse sentido. Não é isso que eu falei. Eu nunca fiz esse sentido. A gente não pode hoje em dia assumir até que a gente nunca assumiu nada, ok. Já aconteceram coisas, mas a gente nunca assumiu nada, sério. Só que incomodaria uma pessoa de fora, viu? Eu super entendo o lado dela também. Ela tá sofrendo com isso. Ela tá sofrendo? Mas se coloca no lugar dela. Ah, gente, calma aí, ela tá sofrendo? Não, não é sofrer, né? Porque ela veio... Baby, give me a break. Ela veio de uma... Ela assiste meus stories? Ela veio de uma questão de fora? Ela veio falando o tempo todo de homo? Mas ela não sabe que a gente tem ou não, entendeu? Deixa você abrir a boca e falar. Porque a gente já teve alguma coisa que a gente não tem. Não, mas isso é complicado. Ah, complicado não. Ela criou. Se eu era vocês dois, não se resolveram. Não, Tiago, o problema é o seguinte... Eu falei pra Dani, a amizade continua, né, gata? Não vai mudar essa coisa hoje. Eu não quero. Nunca vou deixar de ser amigo do Matheus por causa disso. Eu só acho que, assim, ela não tá entendendo. Ela tá só com ciúmes, então. É ciúmes. Então, e aí, ciúmes a gente resolve, gente. Me apresente a ela. Vou começar a conversar com ela. Eu não quero, só que vocês vejam. Não se preocupe. Eu não tô afim de envolver isso. Ah, então vocês são de nada pra falar isso? Eu tô falando, Dani, vocês gringando. Eu sou só, eu não sei, tu vai mentir. Ei, 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 ei. A Dani tá me enxilmada. Quem viu que a Dani tá... Nossa, coitada, Dani, ela tava lá dentro já. Você não volte mais pra mim, nunca mais. Ai, trouxa. Eu não tava enxilmada, não. Eu tava bem na vida. Eu tava bem na vida. Aqui, bateu a B, de novo, não bateu. Aqui, sabe, Dani? Bateu a B, de sim. Eu saí do quarto, então eu falei, a que ponto vai chegar essa trouxa? Eu fui deixando rendendo, eu fui deixando. Já falou o negócio. Ela falou que eu queria nem conhecê-la. Não, já falou o negócio. Primeiro que eu fiquei, puta que mata a sua louca, a gente nunca termina nada. A gente pode tomar as coisas. Nada sério. Ah, cara, louca. Segunda coisa que eu fiquei indignada, que eu falei, gente, essa mulher vê meus stories. Porque eu nunca fiquei falando que, tipo assim, eu tenho namoro com o Matheus, ele é meu, não. Nunca, gente. Até porque eu também tenho meus contatos. Outra coisa que eu fiquei, pé da vida. Ela pode ter. Ela pode ter, eu não posso namorar, não. Se eu tenho contato, ela tem outro país que você sabe. Eita. Eu nunca escondi de você. Eu também não. Outra coisa que eu fiquei, puta, ele virar pra mim e falar que tá com a menina dois meses, me fazendo de trouxa, me botando deitada com ele, pra falar que tá com a menina dois meses. Você entendeu o que é uma trollagem? Que te botando deitada com você, minha filha? Ó, eu acho que então agora, beijo. Não, não. Mas agora, agora, agora é a hora que eu quero falar. E se eu tiver namorando de verdade? Tudo bem, mano. É com o amigo. É com a Rosinha. Que ruim é que você não tava com ela? Ele surgiu com a mamãe. Deixa eu falar. Já esse negócio aqui, deixa eu falar. Não tem problema se Matheus estiver namorando de verdade, porque vai chegar a hora que nossos caminhos, infelizmente, irão se separar. Mas o que eu não quero que aconteça, é que a menina que namora com ele, fique com ciúme de mim. E fique com ciúme do nosso shipper, que é alguma coisa que existe. E que é natural, é um shipper de amizade, é um shipper de carinho. E tipo assim, eu não aceito que a pessoa fique com ciúme disso, porque a gente nunca falou, em nenhum momento, que a gente tinha algo. Nunca fizemos isso, porque a gente não quer enganar ninguém. A gente não precisa disso. A gente não precisa disso, entendeu? O que eu não quero é que as pessoas fiquem, ah, nossa, porque, ah, talvez ano, não sei o que, não sei nada. Nem sei o que eu tô falando. E eu não sou a catraca de busão. Deixa eu falar, então. Pra minha futura namorada, já assiste esse vídeo, só aprender como é que vai ser. Pra futura namorada do Matheus, não precisa ter ciúme de mim, meu amor, porque eu tenho ele, tenho mais 10, e se multiplicar, eu tenho mais 20. Pra futura namorada do Matheus. Por enquanto, eu dou umas 20 também. Pra futura namorada do Matheus. Leva ele pra lua, tá? É, puxar. Eu tenho uma outra, eu tenho uma outra. Pra futura namorada do Matheus, run. Gente, muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Tamo junto, Deus abençoe vocês. Beijo, tchau. A Delema tá chorando aqui. Mano, eu tô com muita água. Eu tô com sangue no olho. Passa no filme. Tchau! Até o próximo vídeo. Eu fico muito rápido, ele fala que tá comendo há dois meses. Não falou nada. Eu tô, só não subi ainda. Tchau. 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 Obrigado.